Aê, Fih! Voltamos! Aê, meu pô! Voltamos neste canal maravilhoso. Por que, Marcelo? Pô, mano, vocês são muito pica, viu, velho? O resto é buraco, fio. Porque nós batemos 100k antes da estreia. Cê é louco, mano. Menino, um desafio que a gente nem sabia que queria fazer. Mas Marcelo, do nada, no Hora da Fofoca, jogou. E aí eu falei, pô, mas aí a gente precisa dar alguma coisa. O que daremos para estas pessoas maravilhosas que vieram aqui e se inscreveram? Não um spoiler, não, Marcelo. Acho nada mais justo do que um belo spoiler. E aí a gente falou também de dar o quê? Camiseta. Na verdade, camiseta foram vocês que falaram na fila, não foi? Pois é, coleção aqui. Aí a gente falou, uma camiseta não. Vamos dar uma coleção. E aí, conversando com os nossos parceiros da Lojas, falaram assim, não, uma coleção não. Vamos dar logo três. Então, nós vamos dar também três coleções de camisetas completas com moletom e tudo. Moletom garantido. Certo? Certo? Mas neste vídeo de hoje, nós vamos chegar nos spoilers tudo, Marcelo. Um spoiler do que será este novo canal. Do que será que vem por aí, certo? Eu sei que vocês estão dando uns palpites aí no comentário, entendeu? Acho que esse spoiler pode dar uma aclarada nas ideias ou não. Será? Será que confunde mais? Olha, depois nós vamos soltar o spoiler. Você vai escrever embaixo pra nós. Se aclarou, se confundiu. E o que vocês acham que é? Porque vocês estão com esse comichão, né, Fih? Comichão é grande. Aí eu vejo aqui, ó, na fila do evento aberto já, da live, o povo tudo louco pra saber o que é. Tudo doido, é um comichão. Mas a estreia é dia 7 de novembro, uma live maravilhosa às 20 horas. Antes do, falando de A Fazenda, do sábado, é um sábado, tá? E a gente espera todo mundo, certo? Pra gente poder, nessa live, a gente vai falar tudo sobre o que se trata e por aí vai, tá? Mas, Marcelo, antes disso, como eu disse, a gente precisa cumprir essas promessas, que é o spoiler, sortear as três coleções. E tem uma coisa aí que você... Que coisa? São surpresas, os trecos aí. Ah, agora lembrei. Você lembrou, Marcelo? Eu tava pensando. Se chegar em Seminhar amanhã, eu vou jogar uma surpresa. Pois é. Nós vamos colocar mais um kit de camiseta completo pra todo mundo. Essa é a sua surpresa. É. Mais uma coleção. Mais uma coleção. Então não serão três. São quatro. Serão quatro. É isso aí que você guardou até agora, Marcelo. E o mamilo. Que não é legal, não? Eu prometi um mamilo. Mamilo? Aham. Que mamilo? O seu. Esse já tá lá no meu Instagram já, mano. Não, Marcelo, é sério. Não, é sério. Oi, Marcelo, as pessoas se inscreveram até o dia seguinte, por causa que eu prometi ser o mamilo. E agora? Você vai fazer elas irem lá. Você sabe que o povo já foi lá no Instagram do Marcelo pra resgatar o mamilo dele. Já foi. Mamilos. Mamilos. Olha, tô vendo a Anitta aí, arrepiado, Marcelo. Mas você vai mostrar, vê o Marcelo? Você vai mostrar, vê o Marcelo? Ah, mano, mamilos. Quem nunca viu mamilo? Não é, Marcelo? Mamilos. E se fosse... Oh, ele é peludo, ele. Você não quer abrir aquela aqui? Aí você mostra a sua barriga, você murcha ela bem. Certo. Tá bom. Eu posso. Então vamos. O que você acha, Marcelo? Tá bom, então vamos. Vai, isso aí. Vamos lá. Olha lá. De ladinho, né? De ladinho é melhor? De ladinho é melhor? Pode ser, Marcelo. De lado tu murcha. De ladinho é melhor? Isso, Marcelo. Vai. Sexy. Ai, tá ventando. Ai, tá ventando. Aê! Tá ventando, tá ventando, pô. Gosto muito, Marcelo. Marcelo, deu pra ver um tiquinho assim, olha. Agora, se tu quer ver o mamilo do Marcelo assim, ó. É. Você vai encontrar um heróis da resistência. Você vai encontrar um heróis da resistência. Heróis da... O que que é isso? No meio de tudo ali. Ah, no meio dos cabelos tudo vai achar um mamilo. Lá no Instagram do Marcelo tem um mamilo assim de... Essa aqui foi um negócio e pá! Mamilo do Marcelo. Uh! Você é gato, viu, Marcelo? Ô, gato. Você é bastante gato. Morrendo de vergonha aqui, cara. Por quê, Marcelo? Ah, por quê? Você não tem nem vergonha nessa cara falar que você tá com vergonha. Olha, tá. Então, como eu disse pra vocês, nós vamos ter um vídeo específico explicando como é que vai ser o sorteio, tá? É isso. Provavelmente semana que vem, né? É. A gente vai falando pra vocês. Fica de olho também lá no WebTV Brasileira, que a gente vai explicando. Ou aqui na comunidade também, que a gente já soltou pra vocês que... Boa! Esse vídeo sairia hoje, sábado, certo? Então fica de olho na comunidade, lá no WebTV Brasileira, que a gente vai... Olha lá. Esse era o vídeo de que a gente bateu 100K e que hoje, sábado, dia 24, a gente ia soltar o spoiler. Falando em spoiler, eu acho que chegou a hora, hein, Marcelo? É mesmo? É. Então vamos, né? O que você acha? Uai, tamo aqui pra isso, né? Tamo aqui pra isso, Marcelo? É. Então joga. Então vamos. Ah, merda. Ficou muito legal. Eu vou olhar... Porque na primeira impressão, assim, menino, já comecei a chorar. Nossa senhora, ficou muito linda. Mas eu vou olhar com calma os detalhes, tá bom? E aí você quer conversar quando? Me diz aí quando é melhor pra você. Na semana que vem. Eu acho que eu só não posso na... Quarta. Marcelo, que dia que você marcou aquela reunião? Terça. Só na terça, que não. Um beijo. Obrigada. De nada. E aí? O parcialzinho que eu fiz, Dona Luísa. Ah, meu Deus! Dona Luísa. Meu Deus! Exatamente. Eu fiz Dona Luísa, Marcelo. Tinha aqui a minha própria voz. E você nem sabia. Não sabia. Da Dona Luísa? Ainda não sabia que ia ter o prazer de conhecê-la. Menino, o que será isso aí, Marcelo? Esse áudio, Marcelo? Com quem eu estou falando? Do que eu estou falando? Mas nós é chique, nós tem reunião, né? Nossa senhora. Você não se sente um pouco mais valorizado quando você fala assim? Eu acho um saco. Você... É. Seu sincero. Dei sair da minha rotina, gente. É verdade. É verdade. Marcelo, esse é o spoiler. Se você não entendeu nada, volta no vídeo pra escutar de novo. É, Fih. De repente você pesca alguma coisa. É. Será que neste áudio... Eu acho que eu consegui tirar tudo. Marcelo, será que neste áudio tem algo no áudio que só uma pessoa muito... Pá! Vai conseguir entender? Será que a gente botou alguma coisa neste áudio? Hum. Ou será que não, que é simplesmente um áudio? É um áudio, simplesmente um áudio com o latido de um cachorro no final. Será que Tum Tum atrás está falando algo? O segredo está no latido de Tum Tum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Será que nós falamos em código? Que coisa? Neste áudio? Não sei, Marcelo. Eu estou pirando, que nem o povo. O povo já começa com a teoria dos negócios, entendeu? Já estou pirando já. Eita, Ana. Então, você coloca aí embaixo, se ti melhorou as ideias, se ti confundiu. Ou se esculhambou de vez. Mais ainda, se Tum Tum, o que a chave está no latido de Tum Tum, certo? Coloca aí que eu quero ver, se expirando aí nos comentários. Lembrando que semana que vem a gente volta com o vídeo, explicando como vai ser o sorteio. Então, não serão três coleções. São quatro. Serão quatro coleções, que o Marcelo garantiu uma a ele, hein? Ele vai pagar do bolso. É isso. São quatro coleções que a gente vai sortear, mas aí o jeito que vai ser, a gente vai falar nesse vídeo que sai semana que vem, tá? E dia 7, estreia com uma live, aí sim a gente fala tudo o que será que vem por aí. Dia 7 de novembro, um sábado às 20 horas, antes do Falando de a Fazenda, que nesse dia tem Falando de a Fazenda, como todos os outros dias lá no WebTV Brasileira, certo? Mas a gente vai fazer uma live aqui neste canal. Então, você que não está inscrito ainda, se inscreva. É, Fih, se inscreve aí, dá uma moral pra nós. Deixa like aí, comenta, faz favor, e eu quero ver vocês comentando pra ver se alguém vai acertar alguma coisa. Será? Tá bom? É isso. A gente vai se vendo lá no outro canal no WebTV Brasileira. Um beijo, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu aqui. Bora continuar se inscrevendo, Fih, que vai vir muita coisa boa. É nóis. Valeu. Amo vocês tudo. Fui.